Festa das águas de Oxalá, festa do ritual de Eginagô, mas também festa de santo católico, do mais milagroso e celebrado santo da Bahia. Os sambas de rodos, pontos de capoeira, as cantigas de candomblé, misturam-se as ladainhas ao som dos sinos, as celebrações do mistério de Cristo. A lavagem do adro da igreja é uma batida de candomblé e as filhas recebem os encantados na rua. Mas dentro da igreja prossegue a eucalistia. O povo penetrou de canto e dança o mistério milenar. O povo penetrou de canto e dança o mistério milenar. O povo penetrou de canto e dança o mistério milenar.